Resumão da aula de hoje, galera! Então, na aula de hoje a gente fez correção de exercício, exercício esse que eu passei de um e-commerce para fazer uma aplicação console em Java, tá bom? Então, mostrei para o pessoal, tem várias dicas nos códigos deles, né, para que eles podem fazer para melhorar, isso é bem legal e é importante na evolução de vocês, aí, quando a gente faz aqui correção de exercícios. E a outra coisa importante, eu comecei a explicar mais sobre herança, né, ou seja, usando o tema de orientação objetos em Java, para falar um pouco de herança para vocês. Na aula de amanhã, a gente vai continuar, então, falando ali sobre programação orientada a objetos, quero mostrar para vocês interface, abstração, né, eu quero mostrar para vocês métodos final, né, overwrite de método e alguns outros itens que é utilizados no Java, para que a gente possa melhorar a organização do nosso código. Também mostrei para vocês alguns vídeos que a gente tem de design partner também, que vai ajudar vocês na evolução da linguagem Java. Vejo vocês, então, amanhã, às 5 horas, para que a gente possa continuar.